O que é a banda de pifão? Eu conheci um menino aqui no Novenado do Bom Jesus da Lapa, que era no mês de agosto, aí eu vi ele tocando, mas os senhores que tocavam antigamente, eu já estava, era no temporal, que eu já estava aprendendo também. Aí se informei onde era que ele morava, ele mora no sítio Burgão, na Pomônia, aqui também em Exu, Pernambuco, aí fui até a casa dele, cheguei lá, conversei com ele, perguntei, eu cheguei logo dizendo que o nome dele é Raimundo, disse, cadê o pifão Raimundo? Ele disse, tá ali, Alex, você acha que fez tudo? Aí ele disse, tu toca, eu digo, rapaz, tô atrás de aprender, se você quiser se juntar comigo para nós aprender, você me ensinar, ele disse, nós se juntamos na hora. Aí começamos, começamos tocando, nossa primeira tocada foi em maio de 2015, aí daí para cá a gente vem tocando junto. Minha banda foi fundada através, porque isso é uma questão de família, porque os tocadores velhos daqui eram familiares meus, aí outra porque eu também gosto muito, que é uma arte que enquanto vida eu tiver e Deus permitir, eu não quero deixar cair não, não quero deixar que morra. O senhor que ele falou aqui, que é o Joaquim Firmino, ele é meu parente também, e foi um dos melhores piférios daqui, e é tio dele também, e é por isso que ele fala que vem do sangue, porque é mesmo, e eu já toquei com ele também, comecei tocando caixa, na idade desses meninos aí mesmo, eu tocava caixa, ainda hoje eu toco, toco todo instrumento de pele, eu só não toco instrumento de corda, de tecla, mas instrumento de pele eu toco um monte. E aqui no Nordeste é assim mesmo, na terra do Gonzagano, eu mesmo já nasci ensaiado, em todo canto que eu toco o povo gosta. Desde menino que eu sou de jeito, e a meninada aqui é tudo assim. A meninada aqui é tudo assim. Todos os anos, no dia 15 de janeiro, é a renovação da minha avó, aí todo ano ela coloca a banda de pifano, todo ano. Aí eu sempre fiquei achando bonito, aquele ritual, aquele ritmo, eu sempre achei bonito mesmo, aí eu digo, se Deus quiser eu vou aprender. Aí achei um pifanozinho de plástico, que era de um dos tocadores, que já estava muito de idade, ele não tocava mais, e a filha dele jogou no mato. Eu fui lá, achei, aí comecei a soprano, 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 e fui fazendo uns sonzinhos, fazendo uns sonzinhos. Aí foi no tempo que eu me entronzei com esse colega meu. Antes de eu começar a meninada, que eu vi os mais velhos tocando, eles mudaram. Porque aqui era assim, no levantamento do pau da bandeira, as mulheres que têm, elas ainda estão vivas. Cantavam uma parte e os tocadores tocavam, cantavam uma parte, paravam e os tocadores continuavam, até levantavam a bandeira. Uma, os ritmos, as músicas que usamos, que eles cantam, é diferente, não tem mais aquela melodia que nem antigamente. Você ouve, porque vai para ouvir, né? Mas não se motiva, como se fossem os ritmos, os hinos de antigamente. O bendito, que é um bendito que tinha melodia, que tinha leite, que tinha emoção. Nós não ensaiamos não, porque aqui é uma coisa, cada cara sabe o que é que toca, sabe? Já sabe, reconhece os ritmos. Aí sempre, quando nós já vamos tocar, ali já encaixa tudo. E o mês mais que a gente se encontra é de maio para frente, que é o mês que a gente toca mais. Maio, junho, que tem as festas de Padroeiro, e festas de São João, é o mês que a gente mais se encontra. Os velhos não estão tocando mais. É uma tradição que, para quem gosta, é muito bom. Para quem gosta, quem dá valor, né? É uma cultura que já vem dos índios. E eu não queria deixar morrer. O pessoal está muito evoluído. Hoje eles não querem mais saber de cultura, é poucos que querem. Eles dizem logo que isso é uma coisa cafona. Eu disse, para uns pode ser cafona, mas para outros não é não. Para quem sabe o que é a cultura, eles dão valor. O que eu pudesse para mim fazer pelas crianças que quiseram aprender, eu fazia. Dava o meu melhor para eles aprenderem, mas eles não querem. O que quiser, que chega até mim e pedir para aprender, eu ensino. Com todo gosto, porque quando eu chegar o tempo que eu não puder tocar mais, não tem morrido, né? Então, vamos lá. Tchau. Tchau.